Então, vida nesse tipo aí, só que aí você, vida microbiana, micro-organismo, isso aí, beleza, cara. Eu acho que tem, tranquilo. Agora, vida inteligente, não tem. Pro resto do... Nem pro resto do universo, cara. Nem pro resto do universo? Eu sou um cara totalmente cético nisso, pessoal. Cara, porque vida é um negócio muito complicado. A vida que nós, né? Vamos dizer que nós somos evoluídos, né? Vamos dizer que sim. A vida evoluída, como a gente conhece que somos nós, é a quantidade de fatores que tem pra chegar no que a gente é, cara. Talvez a gente nem saiba quais são esses parâmetros todos, entendeu? Porque é muita... Quando você começa a ver, cara, é muita coisa que tem que ter dado certo do mesmo jeito, no mesmo ponto. Se tivesse 3, 4% a mais de nitrogênio na timocera, ou 2% a menos de oxigênio, a gente não tava mais aqui, cara, entendeu? Então, é um equilíbrio muito grande que tem que ter, entendeu? O pessoal cai matando em cima de mim. Ficou, não, não é possível, o universo é muito grande. Aí, ó, você fala que não tem vida. O dia que aparecer, eu quero ver você falar, hein? Cara, o dia que aparecer, eu vou falar... Vou tá bem grato.